Oi pessoal, eu sou a Erika. Se acha, hein? Erika, vamos começar nosso curso de matemática financeira usando o HP12C. Perfeito. Bom, essa é o HP12C. Nós estamos utilizando uma versão online gratuita que você encontra pelo seu buscador ou você pode comprar a calculadora e ir acompanhando o curso com ela. Acho que o básico, vamos mostrar como é que liga e desliga, né, gente? Fundamental. Fundamental. Eu acho que o universal, o botão de ON, você vai utilizar para ligar e desligar a sua calculadora. Nessa versão, como é online, ele já está ligado, né? Por isso ele já está no 0x0. Agora, qual é a grande diferencial desse calculador? Se você olhar essa parte da calculadora, praticamente ele contém todas as funções de matemática financeiras que vamos explicar nos outros vídeos. Mas você já tem todas as funções prontas, é só clicar. Agora, outra parte da calculadora, por exemplo, essa parte, são as partes operacionais de qualquer calculador que você pode encontrar, das calculadoras mais tradicionais, até do seu celular. Essa parte daqui já são as funções de matemática ou algumas memórias que esse calculador utiliza. Se você olhar também, tem duas tecrinhas, uma é azul e outra laranja. Azul permite que você use todas as funções pintadas de azul, mais ou menos lógica, né? E a laranja também, está vendo aqui, ele tem todas essas funções em laranja. Basicamente, você precisa saber só essas tecrinhas agora. Bom, mas para iniciar, vamos mostrar para o pessoal de casa como que funcionam operações básicas, como soma, subtração, porque ela funciona de uma forma diferente. A capela segue uma lógica RPM. Na calculadora, que a maioria das pessoas está acostumada, você seleciona o número, seleciona a operação, volta a selecionar o número e depois você dá um igual. Aqui, você vai computar todos os números que você quiser e depois irá dizer o que fazer com eles. Exatamente, mas o melhor é usar alguns exemplos. Vamos fazer as quatro operações básicas. A primeira, vamos fazer uma soma, que é mais fácil. É, vamos fazer um mais três. Perfeito. Vamos selecionar o número um. Um. Daremos enter. Selecionaremos o número três. E agora sim, diremos o que fazer. No caso, soma. Ele trará automaticamente o resultado. Quatro. Acho que é exatamente o número que você esperava, certo? Bom, vamos testar outras operações. Vamos fazer uma subtração. Bom. Fazer quatro menos três. Bom, antes da gente fazer uma subtração, vamos mostrar como limpar. Ah, isso é importante. Muito importante. você limpar a calculadora através do F, CLX. Estaremos zerando antes de iniciar uma nova operação. No caso? Quatro menos três. É. Quatro. Quatro. Entre. Três. Subtrai. Um. Certo. Vamos agora fazer uma multiplicação. Ah, quatro vezes três. Perfeito. Vamos limpar através do F, CLX. De novo. Quatro. Quatro. Entre. Três. Multiplica. Doze. Certo? Lembra, tabuada, tal. Se não lembrar, tudo bem. Você pode digitar aqui, você vai ver também. O último. Vamos fazer dez dividido por cinco. F, CLX para limpar. Dez. Entre. Cinco. Divide. Dois. Dois. Excelente, Érica. Aqui está o resultado. Bom, acho que por hoje é isso. Nos próximos vídeos nós estaremos trazendo mais conteúdos. Então, se você gostar, dê um like para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. E siga o nosso canal para continuar acompanhando o curso de matemática financeira. Até. Tchau, tchau. Tchau.